A Prefeitura de Juiz de Fora, em parceria com a Polícia Militar, inaugurou o Projeto Olho Vivo. Olha aqui, ó. É isso aqui, ó. O Projeto Olho Vivo. A malandrada agora tá com esse olho vivo em cima e vai ficar feio o negócio. Os equipamentos de alta tecnologia estão espalhados em diversas partes da cidade. São 54 câmeras que estão funcionando. Atenção, olha só. Bairros Madroa Honório, Santa Luzia, Alto dos Passos, Bom Pastor, São Mateus. Benfica, Santa Cruz, São Pedro e também na região central. Elas gravam imagens em excelente resolução. Ou seja, dá pra dar um zoom e ver a cara do caboclo direitinho pra poder... Olha aí, olha só. Isso aí foi um dos flagrantes, né? O cara tentando arrombar ali a porta do Uno. Consumo de droga. Excelente, isso é muito bom. Olha só como é que dá pra ver. Dá pra ver até a fumacinha do cigarro do caboclo. O que é isso, hein? Inclusive no escuro também dá pra ver, viu? A capacidade de rotação, 360 graus. É pra tudo quanto é lado realmente. É olho viu. Tchau, tchau.